Música Que palavra lhe vem à cabeça quando eu digo ambiente? Poupança, natureza, floreza, casa, para preservar-nos o ambiente, ambiente e preservação. O ambiente, a primeira coisa que me vai acabar é pensar nas nossas florestas, nomeadamente nordãs. Árvores. E sustentabilidade? Economia. E-13. Segundo. Repúblico, o mundo mais sustentável. Idade. Sustentabilidade, sustentabilidade eu penso na economia. Preservação. Recursos. Naturais. Direitos. Informação. Temos mais recursos de não deitar guias para o chão. Curso. Naturais. Curso, a primeira coisa que me vai acabar é a cabeça, água. Água. Consumo. Poupança. Excessos. Excesso. Não ter um consumo equilibrado, não um consumo de gelato. Acessivo. Consumo excessivamente, às vezes, até a água que ainda mais que não seja necessário. Água também. Lixo. Desperdício. Humanidade. Degradar. Degradar. O momento cada vez está mais bonito que derivado aos lindos que deitam para o chá. Soprata. Lixo. Lixo. Reciclagem. Emulsão. Reciclagem. Recuperação. Onde ver. Renovar. Vamos reciclar. Fazer as separações de lixo. A separação. Acho que é um dever a obrigação de todos. Sustentabilidade. Preservar. Ambiente. Também é um dever. Manter. Preservar. Vamos não ter um ambiente saudável. Olhar. Clima. União. A separação. Sustentabilidade. Clima. Mudança. Alterado. Ambiente. Clima para termos um clima mais... mais... mais agradável. Um clima mais agradável. O sol. A camada do ozono, nós já andámos a prejudicar isso tudo, porque isso já terá de estar de maneira que já não haverá no avião. Caus. Reutilizar. Poupança. Ciclar. Novamente. Há certos tipos de coisas que dá para terminar reutilizado e assim vamos fazer a refletagem que podem ser reutilizáveis. Não reutilização. Depende-se em tudo que for possível reutilizar, tudo o que for, os materiais que se podem reutilizar. Preparamento. Preparamento. Reutilizar. Prepar. Ecossistema. Frágil. A natureza. Casa. Paneta. Tudo. Todos que... Comer amigos. Poluição. O mal necessário. Ser humano. Sagrada. Gratação. A natureza. A natureza. A natureza. O que faz uma graça. A natureza. A natureza. A natureza. A natureza. A natureza. Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Muda de vida estás Sempre há tempo de mudar